Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Termodinâmica Refrigeração. Dessa vez estamos aqui diante de um refrigerador Panasonic, modelo BB52. Estamos sempre com dicas sobre refrigeradores, também da linha Panasonic. E aqui nós temos o compartimento do freezer, que fica embaixo. E aqui na parte superior nós temos o compartimento do refrigerador. Então dessa vez eu vou dar uma dica sobre controle do fluxo de ar na parte do refrigerador. Nós temos o botão de controle do refrigerador, esse controle é do fluxo de ar. Onde nós temos aqui os controles de mínimo, médio e máximo. Então esse controle é relacionado ao frio que sai aqui pelas laterais dessa capa aqui ao fundo. Onde esse frio vai trocar calor com os alimentos contidos no compartimento do refrigerador. Então o ar frio sai pelas laterais, refrigerando todos os alimentos contidos no compartimento do refrigerador. Então aqui na graduação mínima vai gelar pouco. Digamos, um orifício de 100% vai passar 20% do fluxo de ar. No médio vai passar 50% do fluxo de ar, da abertura do orifício. Então vai melhorar o frio. E a minha região aqui como é muito quente, a gente utiliza no máximo. Essa é a instrução que eu acabei de dar aqui para o cliente. Usuário de vencer refrigerador, utilizar sempre no máximo, porque é muito quente a temperatura aqui na minha região. Aqui nós temos o freezer. E queria te convidar, se você tiver interesse em conhecer mais a tecnologia desses refrigeradores Panasonic, refrigerador inverter, nós temos um curso de refrigerador inverter Panasonic. O link vai estar aqui abaixo na descrição. Finalizo esse vídeo e até o próximo.